Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando o vídeo de ontem aí, tropa. O Abóbora achou uma base boot aqui, tropa. Não falou dessa base boot, nem sabia que existia essa base boot aqui. E ela é uma daquelas bases que tem loot, tá galera? Pra quem não sabe o que é base boot, pra ti, ó, você que é novo no jogo, base boot é a base que o próprio jogo coloca dentro do servidor, tá bom? Geralmente essas bases, elas caem decay. Ou seja, elas caem sozinhas, tá? Você não precisa raidar elas. Porém, se você raidar, você pega primeiro que os outros, né? Porque geralmente todo mundo vai achar ela e vai ficar cuidando, né? Esperando ela cair. Então, se você tiver bomba, é melhor você raidar logo. Ah, bamba! No caso, como o Abóbora já sabia que tinha essa base boot aqui, eu já falo, vamos lá ver se ela tá lá. E chegando aqui, ela tava aqui, né galera? Então a gente já veio correndo com as bombas aqui pra raidar logo. Ah, bamba! Essa base aqui, galera, é daquelas que tem luxo, tá? Tem umas bases boot, que ela só tem um gabinete. Tem uma pedra aqui dentro, eu achei que era um gabinete bugado, alguma coisa assim. É, vocês podem ver, galera, base boot geralmente, ela fica dentro das coisas assim, ó, tá vendo? Ela foi construída em cima de uma pedra. É, e tem uma árvore também aqui dentro, né? Geralmente base boot, eu sei que é base boot por causa das árvores. Ah, bamba! Eu vejo uma base, galera, com uma árvore dentro dela, eu já saco na hora. É uma base boot, aí eu já vou lá correndo e já vou raidar, né? Ou é base boot ou é base de hack, né, galera? Vamos ir pra aqui agora, o luxo tá lá em cima, ó. Não vou ir pra aqui não, galera, senão vai cair tudo no chão, né? Ah, o Platin teve uma ideia inteligente, ó. Foi mais inteligente que o Alfa, colocou uma rampa. Platin! Tem que andar bem logo aqui, galera, que ela tá vermelhinha. Se ela cair mais uma vez, ela vai cair no chão, né? Ela vai estourar tudo, não vai ficar nada aqui, ó. Agora aqui tá no início do servidor, né, tropa? Hoje aqui é o segundo dia ainda do servidor, tá? Aí no caso ela não tem luxo muito bom ainda. Muito bom assim, né, galera? Não tem bomba, esse tipo de coisa. Geralmente essas bases aqui, no lugar da bomba óleo, elas tem dinamite, tá? Conforme ela vai avançando no servidor, ela vai aparecendo. Essas bases que tem luxo, ela vai aparecendo em outros luxos diferentes, tá, galera? De acordo com o avanço do servidor aí, beleza? É servidor padrão, galera. A base boot ajuda muito, muito mesmo por causa do luxo do gabinete, né? Mesmo que seja só aquelas bases boot que só tem o gabinete, ajuda demais, galera. Bom, tropa, caiu um drop lá na militar base, galera. A gente vai lá, mesmo com o hack aqui no servidor, tem bastante hack, galera. Bastante mesmo. É, tanto o hack quanto o de script, né? E quanto o hack de data também, né, galera? A maioria já vai tomar banho, né, galera? Vai demorar aí, às vezes, uma semana. Talvez pode tomar banho até depois do servidor acabar. Mas vai tomar banho de 10 anos, né, galera? Banho permanente. Esses daí não vão mais encher o saco, né? A única coisa que eles podem encher o saco ainda é lá no Facebook, né? Ficar postando postagem lá. Ai, como que eu recupero minha conta? Como que eu recupero minha conta? Eu tomei banho sem usar nada. Na verdade, eles acabam se tornando uma piada, né, galera? Porque fica com raiva que gastou dinheiro no jogo e acabou tomando ban, né? Porque usou coisa que não deve. Enfim, eu acabo, às vezes, fico até procurando no Facebook, se postar só pra dar risada, galera. Interteram um pouco no jogo aí, né? Bom, a gente fez um jarvãozinho ali, galera, com o próprio luxo da base boot. A gente veio aqui na base militar agora. Vamos tentar pegar o luxo do drop aqui. Mas vai ser difícil, né, galera? Apesar que o meu Platinum, acho que ele joga pra caramba, galera. O cara joga demais, viu? Ah, lembrando, tropa, ele tem um canal no YouTube também, tá? Eu acho que tava desativado o canal dele, não tava postando nada. Tem uns quantos meses já. Mas eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, tá? Tem no vídeo de ontem também que eu postei. Tem o link do canal dele lá na descrição, mas só que daí eu não falei no vídeo, né? Eu acabei esquecendo. Então hoje eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de novo, tá, tropa? O link do canal dele aí pra quem quiser assistir. Ó, o drop abriu. Abriu o drop, ó. Meu Deus do céu. E agora, quem pegou o drop? Certeza que foi alguém debaixo da terra, né? Dez, é mais boot que tudo. Que não tem nem coragem de atirar, ó. Tá cheio de gente no repórter aqui, galera. Cheio de gente mesmo. Já não dá pra saber se os caras estão juntos com o Hacker ou não, né, tropa? Tem que ver os dois juntos ali, né? Ó, o Platinum já matou um. Vou mostrar a visão dele pra vocês. É, pulou o aerobrador, já pulou. Ah, só do Platinum aqui foi. Já era. Você gastou. Já virou a peneira o corpito do Platinum, coitado. Atir! Pô, é que eu tô procurando o outro cara, galera. Tinha um outro cara atirando ali, ali, ó. Achei. Dá, ó. Olha, Platinum! Tome! Errei. Errei de novo, errei de novo. Fica parado, Platinum. Eu não vou acertar um tiro, pelo amor de Deus. Tome! Agora acerto. Toma 34, 31. Ó, Platinum já tá rushando lá. Vou mostrar a visão dele de novo lá pra vocês, troca. Ó, chegou. Já era, arregaçou. O Platinum pulou, de novo nas costas e foi. Já era, bem. Vai correr pra onde, Platinum? Não vai querer se esconder, Platinum? Não tem pra onde correr, bem. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Quer dizer, esqueci, nem sei mais como é que fala. Enfim. Bom, galera, tem uma trocação insana aqui perto do muro. A gente não sabe quem é quem aqui. Não faço ideia do que tá acontecendo aqui, galera. O cara tá atirando no chão ali. Não sei se é rápido que tá debaixo da terra. Só sei que o cara tá atirando no chão. Aí, do nada, chegou outro player nas costas dele. Outro, nada. Daí, enfim, velho. Tá uma trocação insana aqui, ó. Vou tentar cair em cima do cara aqui já, galera. Nas costas dele. Não vai nem ver de onde veio o tiro. Aqui, ó. Tá ali. Olha aí, atirando no chão, galera. Tá vendo? É hack, ó. Coitado pra quem, meu Deus do céu. Tá favorável que o hack tá no chão. Olha lá, atirando no chão. Olha aqui, galera, galera, galera. Tomou ch... 19, 38, morreu com a bosta. Coitado, morreu com a bosta. Tomou 2x, já morreu. Tava todo miado, já. Não vou finalizar aí, não, galera. Tá cuidando. Não sei a hora que o hack vai aparecer. Deve estar dentro da terra ali, ó. Dentro da terra. Deve estar dentro da árvore. Meu Deus do céu. Só mesmo usar o revivimento, meu Deus do céu. Tá vendo o outro chegando? Ó, já tem outro atrás do muro. Tá com a sininha atrás dele lá. Beleza? Já foi, sim. Mas se eu não me engano, esse cara aqui é data também, viu? Ó, o empilhado aqui, ó. Ô, miserento. Ah, tira a cabeça do chão aí, ó. Tá tudo, bosta. Olha, tá. Ué, é 2? Não, acho que é o mesmo, né? Porque eu queria correndo de baraterra, né, galera? Tapo o ar aqui. Ah, não deu tempo não, troca. Enquanto eu nasço na cama e volto aqui, galera, eu vou deixar a visão do abóbio ali de novo pra vocês, tá? Ah, é que eu tava funcionando, galera. Foi a hora que eu tava voando ainda pra cair no muro. Ele aqui já matou um. Galera, outra coisa também. Muita gente pergunta qual que compensa mais, o planador ou o skate? Galera, o skate, o abóbio falou que é melhor por causa da visão, tá? Aqui já levou mais um, tomou 57, 40, morreu a bosta. Já dando tiro no outro lá também, ó. Já finaliza um, já dando tiro no outro. O Platinum é esperto, bem. Recarregou as munições de novo, né? Que tá cheio de munição no chão ali do luxo do Platinum. Naquela hora que eu tava atirando no Haku e tava no chão, eu tava atirando em qualquer lugar, né? Eu não sabia onde que o Haku tá. Bom, e aí enquanto eu voltei lá, tropa, eu tava voltando da cama, o Platinum conseguiu matar o Haku, ele era aqui na ilha, ó. O Haku tava andando debaixo da água aqui, né? E aí ele conseguiu matar o Haku, ele pegou o luxo do drop também, tá? E aí a gente pegou, e como tinha o Avenge, galera, ali também, o Avenge já tava pra aparecer, se não me engano, faltava 5 minutos pra aparecer o Avenge. A gente já voltou ali também já pra aproveitar e fazer o Vingador também, tá, galera? O Vingador, Avenge, não sei como é que fala o nome. A gente já voltou lá pra fazer ele já também. Aproveitar que a gente tava em Doom, né? O Abob também disse que já tinha que sair do jogo. E antes de sair, a gente correu lá pra fazer esse Avenge então, pra pegar algum tipo de loot bom, né, galera? Uma Famas, ou sei lá, algum loot que... Melhor, né, galera? Tava com o loot de início do servidor ainda. Só o uso... Ó, bug louco. Só o loot mais importante que a gente tinha que era uma uso, né, galera? Que é uma arma minha mais melhorzinha pro outro, né? Pra mim não serve, galera. Não consigo usar. Na verdade até uso, né? Mas só que eu dou tiro, muito tiro nos caras, galera, parece que não sai diferença. Vou cortar um pedaço assim aqui, se não vai demorar demais matar esse Avenge. Beleza? Ó, mais uma carregada já foi. Tá, pra bugar ele, galera. Tem um vídeo que eu gravei pra vocês. Tem um tempo já, na verdade. Ó, tem cartão roxo, vamos aproveitar e já fazer a sala roxa também. É, tem vídeo aí, galera, mostrando pra vocês como é que buga, tá? Tem como você bugar sozinho e tem como você bugar em 2, tá? Em 2 é mais fácil. Se você tiver em 3, é melhor, né? Porque tem um que fica bugando o Avenge e o outro, os dois, fica batendo com o facão, né? Rapidão você faz ele, galera. É muito rápido mesmo. Em 2 pessoas batendo ali, ó, é muito rápido, galera. Nossa, caixa aqui parece que não vem nada. Essa sala roxa aqui, meu Deus, até roupa de mergulho agora, aquela espécie de mergulho vem na caixa sala roxa agora. Esses batão aí é mais ou menos, né? Se não tiver aquele negócio de correr bastante, não adianta pegar. Ó, caixa estrela, só porcaria. E pior que depois da atualização, disseram que não ia mais de encaixe de arma sem arma, né? Sempre ia ter uma arma. E ali, caixa estrela, só vem porcaria, né? Vem a munição só, né? Munição que ninguém usa. Munição pra raidar. Eu não vou usar munição pra raidar. Fica 3 vezes mais caro que você usar bomba, né? Então, vambora, tropa. Vamos fazer... Deixa eu guardar essa foto aqui do lugar da última e importante. Triturar essas coisas. Vou lá na 3Zone comprar um rastreador já também. Bom, galera, triturei as coisas tudo aqui, ó. Pra pegar as pecinhas, vamos comprar o rastreador agora também. Tentar comprar o explosivo. Deixa eu ver. É, comprar o explosivo e o rastreador também, galera. Vamos comprar os dois. Mas ninguém tem que comprar. Não, eu acabei de olhar, acho que ninguém comprou, não. Beleza? Vou comprar primeiro o rastreador. Aí agora, explosivo. Beleza. Pronto, galera. Então é isso aí. Troca o vídeo. Vai ficando por aqui. Agora vamos procurar dinamite. Bomba top, né, galera? Pra fazer aqueles raids online muito legal, né, galera? E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Foi. Platino. Deixa o like, Platinozica. Já aprendi o explosivo bem. Fazendo bomba aqui, é. Fazendo o explosivo, né, Platinozica. E aqui eu já tô na minha base principal, tá, galera? Na verdade, o Jarvan principal, né? Essa aqui, galera, é aquela base de três paredes, tá, tropa? Não é duas paredes, tá? Tem uma ali que não dá pra ver porque ela tá escondida lá na parte de trás. Ah, esqueci de colocar o teto aqui também, ó. A mesma quantidade de parede, galera, é a mesma quantidade de teto. No caso, esse Jarvanzinho, ele é pequeno, galera. Só que ele fica com seis teto e seis paredes, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e tchau.